A filha entrou em desespero ao descobrir como o pai morreu. Oh, meu Deus do céu! A Glaucia mora em Goiânia, mas seguiu para Bonfinópolis assim que soube do crime. Ela conta que o pai, Marcos do Espírito Santo, tinha 77 anos, era aposentado e todos os dias, bem cedo, arrumava a casa e ia para a capital, onde cuidava de uma tia de 102 anos de idade. Meu primo me ligou, que mora aqui, me falou, prima, vem para cá agora, que mataram o seu pai. Eu falei, como? Mataram o meu pai, como? Aí eu já comecei a gritar. Eu pensei que ele tinha sido assaltado, que meu pai não tem inimigo. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã. José Adelson Viana, conhecido como Zé Detetive, de 62 anos, saiu aqui na porta da casa dele, armado com um revólver 38. A primeira pessoa que ele viu foi o seu Marcos do Espírito Santo, de 77 anos. Ele estava exatamente onde estão essas pessoas. Ele estava varrendo a calçada. O Zé Detetive atirou seis vezes contra o homem, que já caiu morto. Com o barulho dos tiros, a Andrelina Maria Moreira, que morava nessa casa há cerca de duas semanas, saiu aqui no portão para ver o que estava acontecendo. Ela também foi baleada várias vezes. Foi socorrida com vida, mas infelizmente ela morreu no hospital. Segundo um cunhado do suspeito, ele era um homem problemático, não só com a vizinhança, mas também com toda a família. Ele tomou remédio controlado, ele não é uma pessoa normal, muito agressivo. Tinha problemas com a sua irmã? Tinha, tinha, sempre tocava de casa igual estava com uma pessoa que não tinha valor. Os vizinhos têm medo de falar sobre o assunto, porque segundo eles, não é de hoje que o José Viana tinha problemas com todos aqui na vizinhança. Assim que ele atirou contra as duas pessoas, ele começou a recarregar a arma aqui mesmo na rua e a gritar, cadê os valentões? Cadê os vizinhos valentões? Eu vou matar mais cinco. Quando a polícia chegou, ele estava com a arma carregada, ou seja, tinha muita munição. Tinha muita munição, é verdade. Onde que ele conseguiu? Vocês têm ideia? Não tenho ideia, não tenho ideia. A vida particular dele, só ele que... a gente não sabe o que passava com ele, não. Agora a polícia civil, juntamente com a polícia científica, vão fazer uma perícia na casa do José Viana para saber o que tinha na casa dele, para ele ter tantas munições e essa arma. Isso a gente vai verificar com a polícia civil, que vai estar fazendo outras investigações também, só as investigações subjetivas.